Para falar de economia, os preços dos combustíveis tiveram queda. A redução foi de quase 13%. Bem que podia ser mais, né? Tudo o que os donos de veículos gostariam. Mas antes de encher o tanque, o recomendado por economistas é que o condutor se abasteça de paciência e pesquise qual estabelecimento está com o valor mais em conta. Desde o dia 16 de maio, está valendo a redução entre 12,6% e 12,8% nos preços dos combustíveis e 21,6% no gás de cozinha. Em governador Valadares, será que os consumidores já sentiram no bolso alguma diferença? Redução que redução. Eu não vi diferença nenhuma, assim, do que estava, né? Dos valores que estavam. Não vi muita diferença, não. Eu abasteço toda semana. E aí eu não venho sentindo nenhuma redução, o valor da gasolina. Pelo contrário, a gasolina abaixou somente no que foi dito, né? Mas, assim, outras coisas a gente tem sentido pesar bastante no bolso, como alimentação também. Ah, mais ou menos. Esse mês, esse ano mesmo, deu uma caidinha, mas vai voltar tudo normal. Larissa Moraes tem a motocicleta como o principal instrumento de trabalho. Ela conta que, nas preferências por abastecerem alguns postos, está sempre atenta e compara valores. E disse que já percebeu uma importante redução no valor pago na hora de abastecer. Mas, o gás de cozinha, ela ainda não viu muita diferença. No mesmo período do ano passado, eu pagava R$ 7,50, R$ 7,40. No mais barato, R$ 7,30, nessa mesma gasolina, nesse mesmo posto aqui. Não faz nem um ano que eu pagava R$ 2,00, R$ 3,00 a mais e agora está R$ 4,99. Aurélio Costa é dono de um posto de combustíveis no bairro Altinópolis. O empresário afirma que, no bico das bombas, os preços já estão com redução. Nós aqui já reduzimos o preço para o consumidor, o que foi anunciado, até mais, né? Aqui na cidade, em Valadares, o preço foi reduzido até mais do valor que estava, porque está hoje. Está um preço bem acessível ao consumidor hoje. Não há uma lei que obrigue os postos de combustíveis ou as distribuidoras a reduzir os preços, mesmo quando há um anúncio por parte da Petrobras. É o chamado livre comércio. Mas, de acordo com os especialistas, a maior arma que o consumidor tem é a pesquisa de preços. Neste posto de combustíveis mesmo, o valor da gasolina está R$ 0,26 mais cara do que em um outro posto da mesma bandeira. O professor coordena um projeto de extensão de uma universidade federal em Governador Valadares, que, desde outubro de 2022, pesquisa e analisa os preços e os índices inflacionários dos combustíveis e do gás de cozinha. O estudo é feito em cerca de 30 postos e 30 distribuidoras de gás da cidade na segunda quinzena de cada mês. O especialista em economia afirma que a redução tem sido aplicada principalmente nos valores dos combustíveis. A gente tem percebido o seguinte, desde o início do ano, em Governador Valadares, tem havido uma queda. Você teve um aumento até março, mas desde março começou a cair o preço dos combustíveis, gasolina em menor escala, mas diesel tem passado por quedas muito fortes. A questão dos consumidores não terem percebido, eu acredito que tenha sido porque a variação do preço não foi imediata. Ela demorou um pouquinho para acontecer, cerca de uma semana para os combustíveis, mas ela continua em processo. Os combustíveis tendem a cair um pouquinho mais. O gás, por outro lado, está com um preço bastante rígido ao longo de todo esse ano. A gente tem calculado o preço médio de R$ 124, a gente não pegou variação no preço. Queda no preço do gás em função da política. Então pode ser também uma razão para os consumidores não estar sentindo essa queda no preço.